O continente negro, e já que está por aqui, caçar o velho Alan Quartermain e pedir que conte as aventuras... Bom... Ora, sente-se aí, amigo. Pode encher o meu copo, Bruce? Um duplo, por favor. Eu vou entretê-lo contando como achei as minas do rei Salomão, ou então podia contar... Não é o seu passado, que... Não é, Alan? Sim, por favor, Nard, eu saio de fininho. De fininho. Nard, eu serve para manter caçadores de histórias ao largo. Eu sou o Quartermain. O Império corre perigo. Prontos a se decolarem sedentos por sangue, é um barril de pólvora. O problema que me refiro pode atear fogo a situação toda. Guerra. E contra quem, exatamente? O mundo. Guerra mundial. Essa ideia faz você soar? Credo, Alan. A você, não? Estamos na África, meu rapaz. Suor é o que não falta. Onde está o seu patriotismo? Deus salve a rainha. Deus salve a rainha. Bem salvo. Este é todo o patriotismo que se acha por aqui. Mas você é Alan Quartermain. As histórias de suas aventuras encantam meninos ingleses há décadas. Isso eu sei. E Nigel já me fez o grande favor de me lembrar. Exato. Senhor Quartermain? Sou eu mesmo, senhor. o Batman. É aquele. No chão. São indestrutíveis. Não. Estão com uma blindagem. Armas automáticas, mas quem tem armas automáticas? Seu espírito esportivo, só podem ser belgas. Discorrof! Alan! Que desperdício! Cuidado!